Free to Win, atenção, o Fast Six começa aqui, Winter Sky foi para a dianteira, Clorius Boy a meio corpo, coque no segundo lugar, Free to Win vai em terceiro, em quarto aparece lá por fora, golpe em baixo, último por dentro, Dududeb, já tem assim a primeira parte da corvo, Winter Sky um corpo inteiro, Clorius Boy coque em segundo, Free to Win a um corpo e meio em terceiro, os outros dois brigando, e o Winter Sky tem dois corpos para o segundo colocado, que é por dentro, Clorius Boy, mais longe em terceiro, Free to Win, depois aparece golpe em baixo, último Dududeb, e o Clorius Boy já vem atrás de Winter Sky, já comporna a última curva, e já entra pela resta final, Clorius Boy atacando ao Winter Sky, o Winter Sky por dentro, o joque olhando para o lado, mantém meio corpo, corpo inteiro, Clorius Boy segundo, e o golpe em baixo, de passagem dominou, veio para a ponta, golpe em baixo, vem, e já vai tirando, um corpo e meio, dois, o Winter Sky corre no segundo lugar, Clorius Boy em terceiro, vão passando pelos 100 metros, e lá já briga pela dupla, golpe em baixo, tirando, 3, 4, 5 corpos, o Winter Sky lá por dentro, em segundo, Clorius Boy terceiro, painel, golpe baixo, cruza a faixa final, em terceiro chega Clorius Boy. Muito bem, corria a quinto, golpe em baixo, virou a reta, ele tomou a ponta. E o Queiroz, casado? E o que?